Oi pessoal, eu quero mostrar aqui que vocês assistem sobre engenharia social, que é uma tática que os golpistas usam, não só golpistas, mas também outros tipos de vilões Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu encontro uma coisa aqui Aqui ó, segundo o artigo da empresa não sei o que, a engenharia social explora vulnerabilidades emocionais da vítima como isca atuais, promoções e até mesmo falsas premiações Por não exigir conhecimento técnico, a engenharia social também existe sem tecnologia, algo conhecido como não sei o que, não sei o que Deixa eu ver se eu encontro uma coisa aqui Pretexto... Aqui ó, o PINICH por telefone, ou não sei o que, usa um sistema de resposta de voz interativa não autorizada dá para recriar uma cópia com som legítimo de um banco ou sistema de, não sei o que, de outra instituição A vítima é solicitada normalmente por um email de PINICH ao ligar o banco por meio de números, idealmente gratuitos, fornecidos para verificar as informações Nossa, tentando fazer engenharia social via telefone Aqui tem o artigo e aqui para você entender o que é engenharia social uma coisa que os golpistas tentam utilizar muito bem Conheça a relação entre hacknings e engenharia social Se você tem dúvidas sobre segurando a informação Lá até o fim da guardagem, não sei o que Ah, segurante digital Então... ... ... ... ... Devolvamos ver este tema da portaria aqui. E uma última informação, o Ministério de Minas e Energia acaba de pôr em março um bom Francisco Ferreira para a direção da República Nacional em substituição do General Joaquim Simão e Luna, que foi nomeado hoje para a presidência da República. E aí, mas em outras palavras, Engenharia Social é uma coisa que as pessoas tentam utilizar. Pode ser tanto para o bem quanto para o mal, mas quando eu trato para o mal, né? Vamos ver aqui. Engenharia Social é uma coisa que eu tenho utilizado para descobrir o método de ataque onde alguém faz o uso da persuasão, muitas vezes a abusão da ingenuidade ou confiança do usuário para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores ou informações. Conforme isso aqui, o famoso ajudou a tornar o popular nos anos 90 a expressão Engenharia Social. A ideia é simples, já existia há muito tempo, enganar alguém para que ele faça ou divulgue alguma informação acessível e você dá conta disso. Então, é uma ótima postilha para você fazer o download. Outro app do telefone. Lixo pode ser uma fonte de informação para pessoas mal intencionadas ou documentos com informações sensíveis. Olha, para você se proteger da ingenuidade social, é melhor você saber como eles fazem o ataque. Como por exemplo. Então, por exemplo. O golpe do Emaeu, a tática da falsa cobrança e a tática de tentar chantagem. Ah, mas pode ser que no futuro eu seja vítima de engenharia social e só perceber depois? Pode ser. Ninguém é perfeito. Mas se puder evitar fazer o que seja mais difícil, é muito bom. Pode ser que no futuro eu seja vítima de engenharia social. Não tem outro jeito. Pode ser. Ninguém é perfeito. É a errada que se aprende. Não tem outro jeito. Certo. Compreendente. E柳a. É. É. Não existe dinheiro fácil. Se dizer que existe dinheiro fácil, desconfia que é golpe. Vou ver aqui. Será que é mais um golpista ou não? Vamos esperar para ver. Não entra? Ah, bom, não importa. Ah, bom, não importa. Se alguém telefonar para você e pedir CPF ou coisas mais delicadas, não dê. Vá que será um golpista espaçado. Qualquer dúvida, vá direto para o seu banco ou coisa parecida para ver se realmente é. Golpes pela internet. Criminórios enviam mensagens virtuais até correspondência, cara. Não confiar. Opa. Ah. Assine o globo e continue lendo a matéria. E aí, pessoal. Não acinei o globo, então, bom. Qual o vídeo mais fácil? Olha. Assistir TV. Assistir. Televisão. Só tem um jeito. Assistir TV. Assistir TV. Ou aprender errado. Assistir TV e aprender errado. É o único jeito de você se proteger dos golpistas. Porque os golpistas existem.